Gente, eu já tinha gravado uma parte, esse início aqui, é que tem um bar aqui na frente de casa, eles estão tocando música e tem os direitos autorais, né? Então vamos iniciar os ingredientes na descrição do vídeo. Aqui eu tenho 150 ml de leite fervendo e vou dissolver um pacotinho da gelatina de abacaxi. Ó, coloca todo o pacotinho aqui. É importante que você mexa por dois minutos pra ter certeza que todos os granulinhos desmancharam. Aí você puxa assim, ó, se você ver que ainda tem granulinho, tem que continuar mexendo. Mexe mais um pouquinho, tá? Mexe bem. Eu vou acrescentar ainda no leite quente aqui, tá? Duas colheres de sobremesa rasa de açúcar. Vamos acrescentar meia colher de café de liga neutra. Ela faz com que não crie cristais no seu geladinho. Aí depois que você fez isso tudo, colocou todos os ingredientes aqui dentro, nós vamos colocar, acrescentar no leite quente, 200 ml de leite gelado. Agora o que que a gente vai fazer? Vai colocar o geladinho da gelatina nos copinhos descartáveis. Mas o que que vai pôr? Vai colocar apenas um dedinho ou até menos, porque a gente vai fazer o mesmo processo que eu fiz de desmanchar no leite quente, depois colocar no leite gelado. Em todos os sabores de gelatina, que eu ainda tenho morango, tenho limão e tenho tutti-frutti. Então para que fique o arco-íris, é necessário que você coloque só um pouquinho em cada copinho. Leve ao freezer por uma hora aproximadamente. Aí ele vai estar firminho. aí a gente faz a segunda, a terceira e a quarta etapa. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí a gente faz a sua primeira vez. Aí a gente faz até o final. Amém. 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 Gente, já tá prontinho, ó. Que bonitinho que fica. Eu só tirei alguns, você tira aos poucos do freezer, picota o copinho e embala, tá? Pra picotar, pra quê? Primeira vez que você tá chegando aqui no canal, avisa o cliente que descasca como se fosse uma bananinha, assim, ó. E tá prontinho. Você não pode embalar ele assim sem o copinho, porque o picolé em contato com o saquinho não fica legal, gente. Não é legal. Então, o ideal é que você picote o copinho e embale ele com o copinho. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. E aí, depois que você colocou no saquinho, vem com o fitilho bem aqui embaixo, ó. Amarra bem e dá um assinho. Como é um picolé arco-íris, você pode também amarrar com fitilhos coloridos, tá? Ó. Ficou assim. Aí, se você quiser, pode estar colocando uma etiqueta. O saquinho que eu tô usando pra esse tamanho de copinho de cinquenta e meia é este aqui, ó. A medida é 10 por 14, pode usar este também ou qualquer outra marca. Ó, tá prontinho. Então, lembrando que você tem que tirar os poucos do freezer. Se tiver com mais uma pessoa, tire aos poucos também. Uma vai picotando os copinhos, a outra vai ensacando e amarrando. E já devolve para o freezer. Tira mais um pouco e vai fazendo assim, ok? Fica com Deus. Beijos e até o próximo vídeo. Fiquei com algumas fotos agora. Tchau. 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 Tchau.